A CIDADE NO BRASIL Não sei quem de nós partiu primeiro Mas talvez juntando os pedacitos Dos dois nós fazemos um interno Puxa por mim que eu puxo por ti Ninguém cai nesse despinhadar Deixa essa bagagem toda aqui Bora lá começar do zero Que me dizes? Tira atrás de um final feliz Num sítio onde dois infelizes Possam juntos charar as cicatrizes São essas as diretrizes Sou homem não generalizes Acho que já te disse umas x vezes Que prefiro amor ao caprich Ninguém te expulsou A vida apenas se expressou E eu sou apenas o que eu sou Sou apenas o que eu sou Sei que o tempo nos afastou Eurons não pagam o que custou Mas se estás mal eu também estou Se estás bem eu também Todo mundo é imperfeito Cada um tem o seu jeito Mas se cada um trouxer O seu pedaço do céu Fazemos um paraído Eu estou bem deitado em pé Só quero ver o meu people olímpico E em vez de aproveitar o tempo perdido Nós debatemos porque é que eu perdi Falamos das vezes que eu não atendi Lembramos saídas que eu prescendi Não vou mentir Que eu detesto o quanto viras para mim Dizes ruídos apareceste sendo super honesto Só penso porque é que eu vim Vás a fazer do momento algo memorável Para lembrar com saudade ao passar por aqui Já que estamos aqui Conta-me o que eu perdi Que eu prometo ouvir-te pois conto-te a ti Aquilo que aprendi Ninguém te expulsou A vida apenas te expressou E eu sou apenas o que eu sou Sou apenas o que eu sou Sei que o tempo nos afastou Euros não pagam o que custou Mas se estás mal eu também estou Se estás bem eu também estou Todo mundo é imperfeito Cada um tem o seu jeito Mas se cada um trouxer O seu pedaço do céu Fazemos um paraíso Eu tô bem deitado em pé Só quero ver o meu people 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 em pé